Quando você vê uma data, não importa qual, você consegue definir ou identificar em que século essa data está? Por exemplo, o ano de 2023. Você pode falar, não, isso é fácil, a gente está no século XXI. Mas você sabe isso porque você consegue identificar ou apenas porque você ouve frequentemente todo mundo falar que estamos no século XXI. Se você tem dúvidas a respeito disso, segue o vídeo que eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar bastante. Então, vamos lá. Quando a gente fala de século, um século é um intervalo de tempo de 100 anos. Muito bem. No nosso calendário não existiu um ano zero. Então, o primeiro século ou século I foi do ano I ao ano 100. Intervalo de tempo de 100 anos. O século II, ou o século II, começou então no ano 101 e foi até o ano 200. Mas é claro que você não vai ficar escrevendo tudo isso até chegar o século que você quer encontrar. Para definir qual data está em que século. Então, para definir isso, existem duas regras que são muito simples. E se você lembrar delas, você nunca mais vai errar essa questão. Exemplo. Todas as vezes que uma determinada data terminar em dois zeros seguidos... Exemplos. Ano 1000, ano 2000, ano 300, ano 1600 antes de Cristo. E por aí vai. Dois zeros seguidos. Terminar com dois zeros seguidos. Está a casa da unidade e da dezena. O que é que você faz para definir o século? Você simplesmente corta os dois zeros finais e mantém o número da frente que define o século. Então, o ano 1000 estava no século X. O ano 2000, século XX. O ano 300, século III. O ano 1600 antes de Cristo, século XVI antes de Cristo. Aqui, atenção. Como o primeiro século foi do ano 1 ao 100, sempre que a data termina em dois zeros seguidos, como aqui 100, 200, 1000, 2000, 3000 e 1600, sempre assim, essa data com dois zeros seguidos no final representa o último ano daquele século. Então, o ano 1000 foi o último ano do século X. O ano 2000 foi o último ano do século XX. O ano 300 foi o último ano do século III. O ano 1600 antes de Cristo foi o último ano do século XVI antes de Cristo. Segunda observação. Sempre que a data for antes de Cristo, o século tem necessariamente que constar o antes de Cristo. Já nos casos em que a data se refere a um período de tempo posterior a Cristo, de acordo com o calendário que a gente utiliza, não é necessário você colocar nada. E, por fim, uma terceira observação. Antes, só se aceitava a definição ou a escrita de século se ela fosse em algarismo romano. Hoje, não. Hoje, você pode escrever tanto em algarismo arábico, como eu coloquei aqui, como também em algarismo romano. Então, por exemplo, ano 1000, você pode colocar que o ano 1000 está no século X, em Romanos. O ano 2000 foi o último ano do século XX. Você pode colocar em Romanos. Ano 300 foi o último século do ano III. Você pode colocar em Romanos. 1600 antes de Cristo, século XVI antes de Cristo. Aí, você pode colocar em algarismos romanos. Mas, sempre lembrando, se a data é antes de Cristo, você coloca o AC. Muito bem. Essa é a primeira regra. A segunda regra diz respeito aos anos ou às datas que não terminam em dois zeros seguidos. Exemplo, 2023, 1789, 1501, 670, ano 80. Só alguns exemplos. Como é que a gente faz para saber em que século estão essas datas? Nesse caso, como não termina em dois zeros, você vai sempre na casa da centena. Então, a casa da unidade, da dezena, da centena. E nessa casa da centena, você vai somar mais um. Então, o primeiro exemplo. 2023, unidade, dezena, centena, milhar. Na casa da centena, você vai somar mais um. Você vai ignorar as duas primeiras casas, da unidade e da dezena, e vai fazer o cálculo aqui. Então, zero mais um, um, e conserva o milhar. Então, ano 2023, século XXI, que você pode grafar em algarismos romanos também. Ano 1789, é a mesma coisa, não termina em dois zeros. Então, o que você faz? 1789, unidade, dezena, centena. Na centena, soma mais um. Sete mais um, oito, conserva o milhar. Século XVIII, que em romanos fica assim. 1501, unidade, dezena, centena. Mais uma centena, cinco mais um, seis, conserva o milhar. Século XVI. 670, unidade, dezena, centena. Na centena, soma mais um. Seis mais um, sete. Então, ano 670, século VII. E, por fim, ano 80. É a mesma coisa. Você vai somar mais um na casa da centena. Unidade, dezena, centena. O que tem na centena? Nada, zero. Mais um. Zero mais um, um. Então, ano 80, século I, ou século I, que você pode grafar em romano. Duas regras apenas, elas são invariáveis, não há exceção. Apenas lembre-se delas e você não vai mais errar, né? Que século pertence cada data. Duas regrasiten du auch. O que é isso?